Companheiros e companheiras trabalhadores do Brasil, eu gostaria de pedir para vocês votar no Aécio. Votar 45, vamos eleger esse homem, o Aécio. A Dilma, eu vou contar uma verdade para vocês, a Dilma, ela me bate, ela me maltrata. Essa mulher, ela tem TPM, e mulher com TPM você sabe, companheiro, é fica louca. Mulher com TPM não presta para governar ninguém, a Dilma tem pelo no saco, pouca gente sabe. Ela não pega ninguém, e se ela não pega ninguém, ela vai querer foder, é com o Brasil. Eu descobri que Minas Gerais é o maior produtor de cachaça do Brasil. É por isso que eu voto no governo do Aécio. O Aécio governou Minas Gerais e pode distribuir tudo isso para nós. Vote 45, companheiro, vote no Aécio. Dilma, pelo amor de Deus, que ela não esteja me escutando, mas ela me bate e me maltrata. E vai ser foda para nós se ela ganhar, companheiro. Vamos de Aécio, é 45 na cabeça, é Corinto, é nós. Aécio governou Minas Gerais. Obrigado.